Vamos jogar o contexto né, deixa eu jogar o contexto, dá licença mano O contexto de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Vambora, palmito, palmito Mano, nenhum é velho, nunca é meus negócios mano Eu vou tentar com a música do chorão de novo Mentira, vou tentar com a música do NX0 agora Dizer Dizer, o que eu posso dizer Se estou, se estou cantando agora Agora pra você ouvir outra pessoa Caralho É que as vezes acho que não sou o melhor pra você Mas as vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero que saiba Caralho Mano, tá dando muito certo a música do NX0 Oi mamãe Mano, tá dando muito certo a música do NX0 Só quero que saiba Entre razões, emoções A saída A saída É fazer Valer a pena Se não Se não agora Depois Não importa Por você Posso esperar Mano, é algum verbo, hein Vou abrir pra você, Zig Por que você tá doido, cara? Vou abrir pra você Vai lá Vai lá Sentir O que eu posso Sentir Sem um segundo Tudo acabar Não vou Não vou Ter Como fugir Ok, agora acabou Eu acho É Entrar, saber, pessoa Mano, como que entrar tá perto? E pessoa também tá perto? Não faz nem sentido Entrar Adentrar Interior Caminhar Andar Correr Casa Hospedar Sair Entrar Sair Entrar já foi, né? Entrar, sair Entrar, sair Entrar, saber, pessoa Dizer, fazer, segundo Falar Sair Vez, poder Casa Querer, interior Achar, nó Nó? Eu não botei nó Botei? Dois Eu botei nós Caralho Dois Esperar Fugir Jogar Melhorar Penhorar Vender Comprar Como é que a Nala agora quer sair também? Virou festa Deixar a porta aberta Por enquanto Comprar Comprar Entrar Saber Pessoa Comprar Entrar Comprar Deixar Levar Encontrar Amar Perceber Olhar Porra, mano Na moral, cara Não aguento mais Vou ver É... Vou cantar Uma música boa, hein Música normalmente dá certo Não é fácil Manter a franja Manter a franja Tenho que fazer escova e chapinha Mas difícil ainda é ver o mundo assim do meu jeito Olha lá, cara O cabelo tampa o olho esquerdo E só posso usar o direito É impossível Ser mais Mais sensível que eu Não dá pra ser feliz No mundo em que vivemos Ai, eu sou o Emon No show do Simple Play Nós dois nos conhecemos Ai, eu sou o Emon Quando vejo você, meu amor Sempre tremo Ai, eu sou o Emon Não aguento mais Sentir tanta dor Assim Como dói alargar O buraco Do piercing Mano, tá difícil Entrar, manter, saber, pessoa Entrar Porra Chão Tapete Sala Quarto Banheiro Eu vou lá saber, velho Pode ser qualquer coisa, mano Tem muito verbo Entrar Manter Saber, pessoa Como que entrar Tá perto, velho Dentro Fora Pedra Papel 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 Estabelecimento Estabelecimento Restaurante Hotel Ah, cara Eu não aguento mais esse jogo Eu não aguento mais esse jogo, velho Que jogo ridículo Como que pode ser Como que pode ser entrar Manter, saber, pessoa Não tem nada a ver isso Estudar Chorar Alegrar Alegrar Rir Perceber Olhar Falsificar Montar Chorar Molhar Molhadinho Leitinho É Pular Pedalar Lançar Mamar Lavar Tô achando que não é verbo Porque a pessoa tá ali perto, hein Manter Entrar Entrada Entrei Saí Saída Ausgang Eingang Pensar Raciocinar Pessoa Entrada Ingresso O que que tem a ver com entrar, cara? O que que tem a ver com entrar? Eu vou lá saber Eu vou lá saber Então, mundo em árabe Acho que é isso Plan É Ouvir Pensar Doer Doar Ganhar Perder Evoluir Porra, mano Nem fudendo, cara Eu não sou o senhor do tempo Passar Relógio Minuto Segundo Hora Ponteiro Ó, tempo tá perto, hein Tempo tá perto Eu não sou o senhor do tempo Mas eu sei Que vai chover Me sinto Muito bem Quando Me sinto muito bem Quando eu fico Fico com você Sou o senhor do tempo Mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem Quando eu fico com você Eu tenho habilidade De fazer histórias tristes Virarem melodia Vou vivendo o dia a dia Na paz, na moral Na humilde Busco só sabedoria Aprendendo com você Corro junto com você Vivo junto com você Faço tudo por você Seguindo em frente Com fé e atenção Continuo na missão Continuo por você E por mim Porque quando A casa cai E quando a casa cai Não dá Pra Fraquejar Quem é Guerreiro Tá ligado Que guerreiro é assim O tempo passa E um dia A gente aprende Hoje eu sei Realmente O que faz A minha Mente Eu vi o tempo Passar Pouca coisa Mudar Então tomei Um caminho Diferente Tanta gente Equivocada Faz mal O uso Da palavra Falam Falam O tempo Todo Mas não Tem Nada A dizer Meu Deus 79 76 75 72 67 57 40 Ah vai se fuder Mano Entrar Manter Tempo Saber Pessoa Dar Uso Ligado Encontrar Dizer Ah mano Nada a ver Olha esse jogo O criador Tá querendo Acabar Com esse jogo Antes Tava fazendo Pelo menos Um pouco Sentido Agora Eu não tenho Nenhum Norte Mano Eu não tenho Nenhum Nenhum Construir Gargalhar Exaltar Viver Desgraça Vocês estão Estão mandando Resident Slipper Dormir Descansar Repousar Ah é porque Tá chato Minha live Por isso que Vocês estão Mandando Resident Slipper Achei que Era alguma Dica Mano É Espirrar Tossir Coçar Cagar Deitar Dançar 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 Limpar Gostar Mandar Mano Não é Não é Porra de verbo Dar pessoa Saber tempo Manter Entrar Sucesso Fracasso Esperar Parar Quieto Parado Que jogo Ridículo Cara Sorrir Rir Enxergar Visão Breu Preto Branco Vermelho Amarelo Azul Verde Roxo Cabisbaixo Aí ó Fez a aposta De passar De 200 tentativas Eu já passei Tá vendo? Eu não ligo Pro número de tentativas Eu ligo Pra acertar Só cara Eu ligo Só pra acertar Mano Raio Pikachu Eletrocutar Tomada Elétrico Profissão Verbo Chorar 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 Chover Molhar Mano Já botei todos os verbos possíveis Calor Frio Clima Tempo Âncora Mano Tempo Tá perto Cara Tempo 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 Oh, Piana, obrigado pelos 32 meses, Ana. Tamo junto. Caralho, que inferno de jogo, mano. Entrar, manter, tempo. Queijo. Presunto. Forno. Sino. Alarme. Despertar. Despertador. Inferno. Juízo final. Começo. Nascimento. Início. Iniciar. Meu Deus. Como é que pode, velho? Eu vou lá saber, mano. Coringa. A sociedade. Máquina. Foto. Fotografia. Fotografar. Exame. Hospital. Médico. Doutor. Doutor. Enfermeiro. Médico tá perto. Medicar. Remédio. Medicamento. Dor. Doutor. Doutor. Me explica. Por que. Meu Deus. Explicar tá perto. Doutor. Me explica. Por que que. Às vezes. Quando eu fico parado. Sem fazer nada. O meu pau. O meu pau fica duro. O meu pau fica duro. Não é bexiga cheia. Não é mulher pelada. É assim de repente. Assim de repente. O meu pau fica duro. Mano. Explicar tá perto. Doutor. Me explica. Por que que. Às vezes. Quando eu fico parado. Sem fazer nada. Kawax. Valeu pelo Prime. Tamo junto. Mano. Explicar. Manter. Entrar. Tá perto. Cara. Como isso é possível? Tempo. Saber. Saber. Entrar. Manter. Explicar. Vender. Vender já foi. Eu já botei todos os verbos. Botar. Mano. Olha isso. Eu já botei todos os verbos. Explicar. Aprender. Chorar. Estudar. Eu já botei tudo. Hora de mandar Resident Sleeper, cara. Sonhar. Nossa, mano. Ó. Quando eu tô dormindo. O que que eu tô fazendo? Fechei os olhos. Dormir. Repousar. Descansar. Recarregar as baterias. Babar. Babar. Acordar. Vai. Mano, Resident Sleeper não tá ajudando em nada. Porque eu já tentei dormir, acordar. Descansar. Repousar. Não é nada. Sonhar também não. Babar também não. Ler. Exercitar. Praticar. Silêncio. Silenciar. Censurar. Vai realmente confiar no chat? Tá todo mundo mandando Resident Sleeper, cara. Ou vocês estão ofendendo a meu entretenimento ou vocês estão me dando dica. Eu acho que pode ser a primeira opção, na verdade. Aparecer. Sumir. Tocar. Cozinhar. Tocar. Ai, velho. Tô com coceira no olho. Mano, eu tô pensando em tudo que eu posso fazer. Tomar banho. Passar roupa. Vestir roupa. Descer de escada. Subir de elevador. Prédio. Construir. Já foi construir. Caralho! Não é possível. Alguém me dá uma dica. Pelo amor de Deus. Uma diquinha. Uma diquinha pro seu pai. Uma diquinha pro seu pai. Balãozinho de conversa. Chorar. Gritar. Conversar. Conversar. Falar. Diálogo. Dialogar. Palavra. Idioma. Concar. Conco. Balãozinho. Pensar. Falar. Gritar. Exaltar. Porra, velho. Balãozinho. Gemer. Orgasmo. Me dá uma dica, Rax. Me dá uma dica, Rax. Me dá uma dica, Rax. O que que quer dizer o balãozinho? Cantar. Música. Cantor. Não é verbo? Eu vou lá saber, mano. Nada que eu boto faz sentido. Entrar, manter, explicar, tempo, saber, conversar, pessoa, dar, uso, ligado. Porra, cara. Na moral, velho. Balãozinho? O que que pode ser o balãozinho, mano? Vocês estão mandando um monte de balãozinho. Robô? Cartão amarelo? Juiz. Árbitro. Cartão amarelo. Crédito. Banco. Mano, meu Deus. Eu vou chegar em 300 tentativas, maluco. Computador. Reza. Missa. Igreja. Fraternidade. Passeada. Ai, cara. Eu odeio esse jogo. Eu vou parar de jogar esse jogo. Eu preciso urgentemente parar de jogar esse jogo. Vic Storm, valeu pelo Prime. Neto Spadoni, valeu pelo Prime também. Tamo junto. Cara, é impossível, mano. Fazer isso, cara. Vocês estão mandando balãozinho. Eu não sei o que quer dizer. Eu já tentei falar, gritar, fala, diálogo, grito. Choro. Triste. Feliz. Tá foda. Por que você tá mandando eu rezando, cara? Por que você tá mandando eu rezando? Abraço. Amigo. Amizade. Parente. Família. Papai. Pai. Mãe. Porra, velho. Parente tá perto, cara. Nascer. Nascimento. Bebê. Neném. Criança. Filho. Primo. Festa. Aniversário. Aniversário. Ó. Ó. Coringa e a Arlequina, hein. O Coringa, ele fez o que com a Arlequina? Deu em cima dela. Flerte. Eu preciso de mais dicas. Eu preciso de mais dicas, eu não tô chegando a lugar nenhum. Tem gente mandando cartão amarelo, cara. Que cartão amarelo? Por que que tem um cartão amarelo e um juiz, mano? O Coringa com coração e a Arlequina e aí o cartão amarelo. O Coringa com coração e a Arlequina e aí o cartão amarelo faz sentido, mas você não vai pegar. Contatos? Pegou logo essa dica. Mano, a culpa não é minha. O jogo me deu a dica de número 3. Mas, mano, vai se fuder. Nunca que eu ia adivinhar contato. Eu nunca ia adivinhar contato, cara. Por que que faz sentido? Ah, o cartão amarelo por causa de contato. Nossa, velho. Vai se fuder, mano. Contacto? Direto? Algum? Entra? O que que entrar tem a ver com contato, cara? Pelo amor de Deus, mano. Telefone? Telefone faz sentido. Conhecimento, velho. O que que tem a ver com contato, cara? Pelo amor de Deus. Entrar em contato? Puta que pariu, velho. Acessoria. Mail. Controlar. Manter. E-mail. Primeiro que não era nem pra essa palavra estar aqui, né? Porque ela é composta. Achei que não podia. Conversa. Atrito. Meu amigo. Nossa senhora, cara. Tá muito difícil, mano. Contato, velho. Antes tava mais fácil. O jogo tá atualizando, tá ficando ruim. Então, mano. O cara tá arrebentando com o algoritmo. Tchau. Tchau.